Oi pessoal aqui é o Thiago Leonardo vou ensinar para vocês rapidamente como fazer um loop de uma parte da música ou seja pegar uma parte de um áudio seja ele uma capela de uma voz ou de um instrumental e fazer com que ele se repita várias vezes ok então primeira coisa se for instrumental você vai até em file depois você vai até importe e procurar aonde está esse instrumental quando achá-lo você vai clicar duas vezes em cima dele e ele vai ser importado para o programa bom então você vai clicar em cima dele e arrastá-lo até a multi-track view e então você vai escolher uma parte do áudio ouvindo é só clicar em espaço você dá play essa parte que eu quero vou que clicar duas vezes em cima do áudio vou dar um zoom estou fazendo isso rolando a barra de rolagem do mouse né usando a barra de rolagem do mouse para dar zoom vou escolher a parte que eu quero que seja feito o loop vou então clicar com o botão direito do mouse vou até a opção copy to new ou uma nova cópia perdão um pouco gripado vou voltar para mostrar aqui viu então aqui ó tá vendo já foi criado o meu loop no pedacinho que é esse daqui e esse aqui é igual é esse comecinho de cima aqui ó e são os mesmos que só o momento que eu vou torcer gente ajudar um paulo aqui ok já torci voltei bom então o que que eu vou fazer eu vou dar vou deixar mudo a faixa de áudio original que essa faixa tá em verde vou clicar no m de mult ou mudo e essa faixa aqui que é o pedacinho que roubei eu vou pegar novamente clicar em cima dela lá do outro lado na parte direita e olha eu vou trazer tudo aqui aqui para o multi track view para essa faixa aqui que é a faixa número 4 a track número 4 4 não perdão número 2 track 2 ok faixa 2 aqui e assim eu posso fazer o loop de uma parte específica da música vamos ouvir e assim ela vai repetir na mesma parte para eu deixar assim uma edição mais legal eu vou procurar um ponto em que as batidas elas casam né elas têm um encontro perfeito é mais ou menos aqui vamos ouvir e assim eu vou criando loops e colocando uma e sobrepondo a outra e vou criando uma segunda faixa de áudio isso é muito legal para músicas por exemplo que não tem um instrumental talvez e você queira criar um instrumental a partir de uma parte específica de uma música se for uma gravação de voz é a mesma coisa você vai clicar em uma parte da gravação de voz e então fazer com que ela se duplique várias vezes indo na opção novamente vou mostrar aqui clicando na faixa de áudio ou melhor selecionando clicando na faixa de áudio com o botão direito escolhendo a opção copy to new e então quando você fizer essa nova cópia e é só arrastando para onde você quer e faz o loop ou seja fazer com que há uma faixa específica se repita várias e várias vezes ok espero pode ter ajudado vocês aí até o próximo vídeo vídeo beijo inscrevam no meu canal